Pazendinha, 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 é a quadrilha do professor Senta pra atropar na fazenda, fonte com atropar na fazenda Joga xereca na fazenda, senta pra atropar na fazenda Ai, ai caralho, eu tô pronto pro caô Tu matou, foi várias aulas pra foder com o professor Tu matou, foi várias aulas pra foder com o professor Professor tá te chamando, olha como ela vem Professor tá te chamando, vem piranha, vem safada Professor tá te chamando, pra te dar butatão Professor tá te chamando, pra te dar butatão Então vai, então vem, então vem, se tu deu a xerequinha vai dar a voz também Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha vai dar o cozin também Senta pra atrapalhar a fazenda, fode com atrapalhar a fazenda Joga a xereca na fazenda, senta pra atrapalhar a fazenda Ai, ai, caralho, eu tô pronto pro caô Ai, ai, caralho, eu tô pronto pro caô Tu matou, foi várias aulas pra foder com o professor Tu matou, foi várias aulas pra foder com o professor Professor tá te chamando, olha como ela vem Professor tá te chamando, vem piranha, vem safada Professor tá te chamando, pra te dar butatão Professor tá te chamando, pra te dar butatão Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha vai dar o cozin também Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha vai dar o cozin também Pain. Obrigado.